Fala assombrados, eu sou o Matheus do blog assombrado.com.br e trago uma notícia para vocês. Eu vou falar aqui das declarações do presidente russo Vladimir Putin sobre os objetivos do seu programa espacial que são grandiosos. Ele pretende retornar à lua e também ir para Marte e tudo logo agora em 2019. Só tem um pequeno probleminha, tá? Solta a vinheta, Ana! Assombrados, nós estamos vendo surgir diante dos nossos olhos uma nova corrida espacial entre nações e entre empresas. O espaço estava meio esquecido, era dominado completamente pelos americanos, a Nasa, e agora estamos vendo aí surgir agências que estão querendo tirar a Nasa do trono dela, como por exemplo a China, e a Rússia acabou de falar que também não vai ficar fora dessa corrida. Além de termos aí as empresas como a SpaceX, a Boeing e a Virgin Galactic, entre outras que querem começar a exploração, a comercialização aí de voos para o espaço e tudo mais. O Putin, ele acabou aí de ser reeleito, mais um mandato para ele como presidente da Rússia, né? 25 anos já de poder, colocou o Mendeleev lá como poste um dia, e tá aí, acabou de ser eleito. E antes da eleição, ele fez diversos discursos, falou muita coisa, e um documentário de duas horas, com ele contando diversas coisas, foi exibido nas redes sociais russas, uma rede social que eles usam lá. E nesse documentário, ele falou sobre o plano dele para o espaço. Eu vou ler aqui palavras do Vladimir Putin, tá? Nós estamos planejando lançamentos não tripulados, depois tripulados para o espaço profundo, como parte do programa de exploração lunar e de Marte. E acrescentou, tá? A próxima será em breve, e nós estamos planejando lançar uma missão para Marte, em 2019. Só que para Marte não é tão fácil, tá? Especialmente para os russos, que nunca conseguiram pousar nenhum veículo, um lander nada em Marte, todos que eles enviaram, deram problemas, com o último aí, foi esse que aparelho, com a exigência russa, né? Com a ESA, Roscosmos, se eu não me engano, foi no passado, até que ela se espatifou um pouco antes de chegar no solo, um erro lá de cálculo, overflow, né? Programação, fez acionar muito antes os retroprojetores ali, e aí, anos e anos de trabalho, milhões e milhões de dólares foram perdidos. É sempre algo muito triste quando isso acontece, porque traria muito conhecimento para a gente. Então, os russos não dominam a tecnologia de enviar. O único país que consegue pousar veículo em Marte são os americanos, tá? Ninguém, ninguém conseguiu. Só os americanos conseguiram pousar com sucesso, né? Porque você pousou, o outro pousou, mas não funcionou, porque esborrachou. Mas, vamos ver. E ele disse que é para já, em 2019. Ou eles já estão fazendo o lander, ou a sonda, ou alguma coisa, porque tem que ser lançado logo isso daí. E aí, ele disse que quer mandar agora em 2019. Só tem um pequeno problema. Para você mandar algo para Marte, você precisa esperar a hora certa. Vamos pensar o seguinte. O meu microfone aqui é o Sol. Os planetas giram ao redor do Sol, concorda? Então, uns giram mais rápido, tanto é que o ano lá em Mercúrio é bem mais curto do que em Vênus. Aqui é 365 dias, quanto mais distante, vai demorando mais para orbitar. O Sol, por causa da distância. Então, a Terra está orbitando aqui. O meu dedo é a Terra. Está orbitando. E aqui é Marte. Onde está um e o outro? Não está o oposto? Mas, em algum momento, eles vão fazer assim, ó. A órbita vai ficar perto. E esse momento chama janela de lançamento. Aliás, ele vai acontecer... A cada 26 meses acontece de se aproximar a órbita. Porque se não depois, ó, é longe. E a janela de lançamento vai ser agora em maio e se encerra em junho desse ano. Tanto é que a NASA vai lançar um lander no dia 5 de maio. É aqui, em maio, a missão InSight. É um lander que vai pousar lá e vai dar uma voltinha, se tudo der certo. Vai chegar no dia 25 de novembro, uma viagem de 7 meses. Aí, a próxima janela de lançamento é só em 2020. Se o Putin quiser mandar algo para Marte em 2019, ele vai ter que fazer uma viagem de 400 milhões de quilômetros. Porque ele vai ter que orbitar o Sol para chegar em Marte. E isso é inviável, né? Não cabe tudo isso de combustível no tanque, no foguete. É um desperdício de dinheiro. Então, ele errou ali. Ou ele não estava com a notícia certa. Ele quer mandar para Marte. Ele falou em 2019 vai aparecer que é logo. Mas, o certo é que se ele fizer isso, é uma loucura. É uma loucura logística e de gastos. Outra coisa que ele falou da Lua. O plano russo para a Lua é ambicioso. Eu já falei aqui, vocês lembram que o Trump assinou a ordem para os americanos voltarem para a Lua? O Putin não ia ficar para trás, né? Ele disse o seguinte, que ele quer fazer um pouso também em 2019 na Lua. Ele pode ter confundido, né? Ele queria falar a Lua, falou Marte, não sei. Para testar tecnologias que possam ser usadas em uma base permanente em 2023. Então, deixa eu falar só o seguinte, confundi. Em 2019, pousar na Lua. Aí, em 2023, voltar e testar tecnologias para o estabelecimento de uma tão sonhada base, tá? No ano de 2040, 2050, ter uma base espacial, no caso russa, lá na Lua. E em 2025, ele quer ir lá e catar algumas amostras do solo lunar, né? O regolito. Sabe o regolito? Aqui, a areia da praia é redondinha, né? Lá na Lua, o regolito é todo irregular. Por isso que quando a gente pisa, fica as marcas, entendeu? O pessoal fala que não foi na Lua. Olha, ele pisou e ficou as marcas por causa do regolito. Eu tenho um especial muito legal da Lua, depois vocês assistam. E aí, ele quer construir uma base russa entre 2040 e 2050. Então, deve ser um plano ambicioso e tomara que dê certo. Vai ser bom para todo o planeta, vai ser bom para todo mundo. Porque vai ser compartilhado ali. E nós vamos também transmitir tudo aí. Vamos assistir Eufórico. A gente viu o lançamento aí do Space... Como é que é? Falcon Heavy? Um monte de gente assistiu que nunca tinha visto vibrando. Imagina quando for para chegar na Lua. Vai parar o planeta de novo, meu amigo. E para Marte, então? Nossa Senhora! Aí para tudo, até de girar para o planeta. Eu não vou querer ver. Então, vamos aguardar aí. Esses são os planos da Rússia. Você acha que eles podem se tornar realidade? Ou o Putin está blefando? Ele só quer ainda manter lá o gogode que ele é grande? Mas no fundo, a Rússia está meio quebradona. Não conseguirá. É a China que vai ser o grande desafiante aí dos Estados Unidos. Deixe sua opinião aí, assombrados. E deixe também, vou fazer a mesma pergunta que o Sérgio Sacani fez no vídeo dele. Se você teria coragem de montar um ser humano, você, numa nave russa que fosse mandado para Marte? Lembre-se que nunca conseguiram pousar lá. Sempre deu problema espatifou. Você teria coragem de pousar ali? Os americanos já enviaram várias. Até hoje lá. Enviaram a Spirit, a Opportunity, a Curiosity, que está lá até hoje. E várias outras. Teve aquela até que foi acordada com a música da Carmen Miranda lá. Vocês se lembram? Há muito tempo atrás. Então, os americanos já dominam a tecnologia. Até a tecnologia meio bizarra, né? Que vai, enche um monte de balão e vai quicando, 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 quicando. Aí uma hora abre. Então deixa aí sua opinião se você entraria na nave, na nave russa. Ou se você acredita que isso pode um dia se tornar realidade. Em 2019 termos russos enviando ali missões já para a Lua e para Marte. Assombrados, até mais.